Se você morresse hoje, que corpo Deus daria para você no futuro? Um corpo incorruptível ou um corpo indestrutível? Jesus purifica a terra. Eu vou ter que parar aqui. Você sabia que o templo já está quase o local onde fica a mesquita de Oman, que é aquela cúpula adorada em Jerusalém? Você sabia que ela já está na justiça para ser derrubada e se ganhar, Israel vai conseguir fazer o terceiro templo? Você sabia que todos os utensílios do último templo já estão prontos? Você sabia que eles podem configurar aquele templo, fazer aquele templo em apenas seis meses? Com a tecnologia que eles têm? Se você colocar no YouTube, você vai ver que existem 300 sacerdotes treinando 300 levidas, sacrificando cabras, sacrificando carneiros, porque eles entendem que quando o Messias chegar, o sacrifício vai acontecer. Quando o templo estiver pronto, sabe o que eles vão colocar? Dentro do templo, um trono. Porque os judeus ortodoxos entendem que quem vai sentar naquele trono é o Messias. Quando Jesus chegar no final da grande tribulação e amarrar o anticristo e o falso profeta, e lançar no lago de fogo e enxofre e purificar a terra, a Bíblia diz que ele vai subir as escadarias de Jerusalém. E quando ele está subindo as escadarias de Jerusalém, do templo, a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono. E quando ele sentar no trono todo, Israel vai perguntar a Zacarias 14, quem é esse que está sentado no trono? A Bíblia diz que ele vai mostrar as mãos furadas e vai dizer, eu sou aquele que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu sou aquele que fui ferido na casa de meus irmãos. Todo Israel vai dobrar o joelho e vai chorar e vai dizer, nossos pais não mataram o impostor, nossos pais mataram o Messias. E todo Israel louvará ao Senhor, dizendo que a salvação de Israel chegou e já está no meio dele.